o salvei galera tudo beleza com vocês galera vou mostrar aqui a vocês como fugir do bunker aquela parte que tá pegando fogo e para fugir a gente começa por aqui mas sempre pegando fogo vocês vão ter que sempre evitar que o fogo pegue vocês como é óbvio sempre apagando fogo vambora por aqui vamos subir aqui nessa escada nessa caixa aqui não dá para vocês passar então paga o fogo sobe na caixa sobe na caixa caramba torrando o botão sobe na caixa é isso agora daqui eu vou pular para aqui falei isso só vai paga o fogo de boa passar por aqui isso continua embora caramba aqui vocês têm essa porta tem que encarar ok é por ali mesmo não é procurar aqui por aqui mesmo opa não é para cá é para cá continua a gente tá quase no fim pular ali para aquelas escadas sai por aqui por aqui apaga o fogo continua por aí mesmo só vai e é para pular na água beleza aqui é a saída então isso é galera vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir os likes e comentários de vocês até o próximo vídeo e valeu falou eu vou nessa foi